Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos costurar o vestido chamiser que cortamos no vídeo anterior. A modelagem desse vestido eu ensinei a fazer aqui no canal, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link da aula em que eu ensinei a modelagem fixado aqui embaixo. Meus amores, eu cortei essa peça com os moldes graduados, porém, eles são com as mesmas medidas dos moldes que eu ensinei pra vocês. Eu só quis utilizar os moldes graduados para cortar a peça, para esclarecer qualquer dúvida que vocês ainda tenham, né, caso ainda tivesse alguma dúvida referente de como utilizar os nossos moldes. E nós cortamos justamente o tamanho P, que é o tamanho que tá demarcado no meio do molde. Caso você aí não tenha visto, né, o passo a passo de como cortar utilizando os moldes graduados, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Meus amores, com todas as partes do nosso vestido cortadas, o que nós fizemos? Eu já dobrei a vista, olha só, aqui é o acabamento dos botões, então eu levei ao ferro de passar, aqui dentro eu colei uma entretela, pra que ela fique mais firme, dobrei um centímetro para dentro, vinquei no ferro de passar, e depois dobrei novamente mais dois centímetros e meio. Essa medida aqui vocês não se preocupem, pessoal, porque no molde já vai aqui demarcado o lugar de fazer a primeira dobra e a segunda dobra. Esse processo nós fizemos nos dois lados da parte da frente, ó, aqui é um lado e aqui é o outro lado. Então, esse aqui é só ir pra máquina costurar. O que nós fizemos também foi colar a entretela nos punhos. Colei no punho inteiro, tá, pessoal? Tem pessoas que cola só na metade do punho. Eu já coloquei no punho inteiro, porque como eu tô trabalhando com viscose, o viscose é um tecido, assim, bem levinho, né, bem fininho. Então, para que o punho fique mais resistente, eu colei a entretela no punho todo. Mas se você quiser, você pode colar somente na metade, cola uma faixa assim na metade, que aí vai ficar firme somente o lado que você deixar pra fora, tá? Mas assim também fica bom, colando no punho inteiro. Colamos a entretela também na gola. Olha só, essa aqui é a nossa gola. A gola também eu colei em toda a gola, tá, pessoal? Ó, não foi somente em uma das partes. Eu colei na gola inteira. Agora, eu vou recolher aqui todas as partes do nosso vestido e vamos lá para a máquina costurar. Vamos iniciar a costura aqui na máquina reta, fazendo o pês-ponto da nossa vista. Aqui, como ela já estava vincada no ferro de passar, não tem segredo. Estou costurando pelo lado avesso, mas vocês podem costurar também pelo lado direito. Eu estou utilizando uma linha que é bem da cor do tecido, mas a vista já está pronta. Aqui nós temos um lado que já está pês-pontado e temos também o outro lado que já está pês-pontado. Nossa vista pronta, vamos reservar a parte da frente e vamos montar os punhos. Os punhos eu costumo fazer da seguinte forma. Em uma das margens aqui, eu faço primeiro uma barrinha, para depois fechar. Dobro cerca de meio centímetro para dentro e faço uma barrinha. Meio centímetro ou meio pezinho de máquina. Olha só, um já está pronto, agora vamos fazer do outro. É interessante dobrar a mesma quantidade nos dois punhos, para que não fique aí um maior que o outro. Barra pronta, nós vamos fechar o punho. No momento de fechar, tem que deixar um espacinho aqui em cima, porque é esse espaço que fica sem acabamento que nós vamos utilizar para costurar na manga. Então, deixe o mesmo espaço que você utilizou para fazer a barra, você deixa aqui em cima. Então, deixe o mesmo espaço que você utilizou para fazer a barra, você deixa aqui em cima. Agora, é só virar o punho e já teremos aí o acabamento das nossas mangas prontas. Deixa eu só conferir aqui a medida, se vai dar no meu braço. Olha só, ficou bom. Aqui ainda fiquei com transpassos de mais ou menos uns três centímetros para colocar os botões. Depois que você fechar e conferir aí no seu braço, se tiver grande, você pode aumentar as margens de costura. Para mim, esse aqui ficou bom. Agora, vale a pena vocês medirem aí no braço de vocês. Vamos reservar os punhos também e vamos montar a nossa gola. É interessante a gente ir montando todas essas partes pequenas, porque quando a gente for colocar no vestido, já tá tudo pronto. A nossa gola a gente vai fazer da mesma forma. Vamos escolher um dos lados e fazer uma barrinha com uma largura aí de meio pezinho de máquina ou meio centímetro. Barrinha pronta. Dobre a gola, tecido lado direito com direito e vamos fechar. No momento de fechar, tem que deixar um espacinho aqui também, tá, pessoal? Então, vou virar assim, ó, a barrinha pra esse lado. Aí, a gente deixa um espaço, a mesma medida que você utilizou para fazer a barra, você deixa ela maior. Então, vou igualar a gola aqui bem certinho, ó. Deixar o espacinho ali embaixo. E agora, nós vamos costurar contornando o formato da gola. E aí, vamos lá. Antes de virar, vou verificar os cantinhos, se estão iguais. Vou dar um pique aqui, ó, nesse cantinho entre o colarinho e a gola, só para facilitar no momento que a gente virar. No momento em que eu estava ensinando a fazer o molde dessa gola, teve muitas costureiras que falaram, nunca vi modelar a gola desse jeito. Enfim, esse aqui é um modelinho bem simples, para quem tem aí medo, né, de ficar modelando gola, colarinho. Aqui a gente já tem a gola e o colarinho tudo junto. Aqui é interessante bater um ferrinho, tá, pessoal? Leva no ferro de passar, para ela ficar bem acomodada. O pês-ponto que vai aqui por toda a volta, eu não vou fazer ainda, eu vou fazer só depois que eu costurá-la no decote do vestido. Reserve a gola e vamos trabalhar o mattingale ou martingale. Isso aqui, pessoal, é uma tirinha que vai dentro da manga, né? Para quem não quiser usar o vestido aqui fechado até embaixo, você pode enrolar e depois tem aquela tirinha que prende em um botãozinho aqui em cima. É opcional, mas eu vou ensinar como que faz, porque isso aqui acompanha o molde, então eu vou fazê-lo. Vamos dobrar o tecido lado direito com direito e fechar, deixando uma das pontas abertas, tá? Para a gente poder virar depois. Após fechar, é só virar para o outro lado. Vou utilizar aqui a tesoura, mas vocês podem utilizar aí um virador ou uma chave de fenda. Ó, é bem facinho. Antes de tirar a tesoura de dentro da peça, a gente já acomoda os cantinhos. Vim aqui no ferro de passar. E faço o pês-ponto. Vou fazer um pês-ponto larguinho, largura de meio pezinho de máquina. Aí fica assim o nosso martingale. Essa tirinha, pessoal, ela vai um caseado aqui na pontinha, tá? Então, você pode fazer esse caseado antes de costurar na manga ou depois. Agora, a gente vai costurar os martingale do lado avesso da peça, tá, pessoal? Ele não é costurado pelo lado direito. Deixa eu só igualar um com o outro. Os dois têm que estar exatamente do mesmo tamanho, para não dar aí diferença no momento que você for prender a sua peça. E qual é a posição correta de costurar esses martingale? Observem, aqui eu tenho o finalzinho da minha manga, a barra. Coloquei o acabamento para esse lado. Centralizei no meio da manga. E é aqui que eu vou prender. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, já tenho aqui a medida, né? Então, vou segurar aqui a pontinha, ó. Jogar ele para cima. Se você quiser marcar aí com o giz, com o lápis, você marca, tá? Ó, joguei para cima. Costurei. Agora, eu vou colocar ele novamente para baixo, ó. De encontrar a barra. E agora, eu vou fazer um pês-ponto aqui, para que essa rebarba do tecido, ela fique escondida por baixo do pês-ponto. Ó, ele fica assim, costurado por dentro da manga. É interessante utilizar uma linha exatamente da cor do tecido, para que não fique marcando aqui, tá? É a sua manga pelo lado direito. Aproveitando que a gente já está com a manga aqui sobre a máquina, eu já vou fazer o acabamento dessa abertura. Temos aqui, ó, dois viés, dois tecidinhos, um para cada manga. Eu vou dobrá-lo avesso com avesso e vou costurar por cima do lado direito do tecido. Olha só, pessoal, a abertura da manga. O viés, a rebarba, a gente deixa para o lado da abertura, tá? Aí, a gente vem costurando reto. Quando chegar aqui embaixo, é só fazer assim, ó, e costurar, tá? Não precisa dar pique nem nada. A princípio, o nosso viés fica desse jeito, ó. Tá vendo toda essa rebarba aparecendo? Agora, a gente vem aqui, ó, pro lado avesso da peça e dobra o viés assim, ó, por cima do lado avesso. A rebarba fica toda escondida aqui dentro. Então, vem aqui, dobra o viés por cima do lado avesso e faz um pês-ponto. Do lado avesso da peça, a gente vai igualar os dois lados da manga. E vai prender aqui em cima, tá vendo, ó? O viés, ele tá assim, essa dobrinha, a gente faz, a gente prende esse canchinho. Dá um retrocesso aqui. Temos a abertura da nossa manga já pronta. Já fizemos aqui dos dois lados, ó. Pessoal, toma cuidado aí, tá? Porque essa abertura, ela tem que ficar assim, ó, o parzinho, ó. Aqui eu virei a manga pro lado avesso, ó, direito com direito. E tem que ficar a abertura pros dois lados. Se, caso você coloque o seu tecido aí, lado direito com direito e a abertura fique assim, ó. Uma pro lado, outra pro outro, significa que tá errado, tá? E no momento de costurar na peça, é esse lado da manga que a gente vai posicionar na parte das costas. A abertura sempre fica na parte das costas. Vamos trabalhar o corpinho do vestido. Aqui nós temos a parte das costas com o lado direito do tecido voltado para cima. Posicione um dos lados da parte da frente, tecido lado direito com direito. E vamos unir os ombros. Margem de costura para o fechamento desse vestido, um centímetro, pessoal. Eu vou fechar primeiramente aqui na máquina reta, depois a gente leva na máquina overlock para fazer o acabamento. Ombros unidos, já com o acabamento feito na máquina overlock, nós vamos colocar agora a linha costura de ombro com ombro. E faça um pique no meio do decote da parte das costas. Vamos fazer um pique também na gola. Vou dobrar aqui o cantinho da gola com o cantinho da gola. E vou fazer um pique naquela parte que tá sem a barrinha, tá, pessoal? Porque é esse lado que nós vamos costurar no decote do vestido. Vou verificar também a vista. Vou colocar uma de encontro com a outra. Vou deixar bem certinho aqui embaixo na barra. E vou ajustar aqui em cima no decote caso haja necessidade. Com o nosso vestido, lado direito do tecido voltado para cima, posicione a gola por cima e vamos costurar. É por cima da gola que a gente costura e não por cima do vestido, tá, pessoal? Aí é que eu vou encaixar direitinho aquele espaço a qual deixamos, né, para colocar a gola no vestido. E é só costurá-la por todo o decote. Costura de ombro. Jogue sempre para a parte das costas. Nunca deixe deitada para o lado da frente. A gente sempre coloca para o lado das costas. Quando chegar no decote, parte de costas, pique da gola com o pique do decote. Se esses piques baterem um com o outro, casarem direitinho, significa que a sua gola está correta. Não está maior e nem menor. Ela vai encaixar com perfeição em todo o decote. A gola ficou aqui, ó, bem certinha. Ela não sobrou e nem faltou. Não repuxou o tecido, ó, em nenhuma das partes. Não deu preguinha. Tá bem certinha. Agora, nós vamos fazer o quê? Fechar a gola. Aí, para fechar, a gente coloca o lado avesso do vestido para cima. Esconde toda essa rebarba por dentro da gola. E faz um pêsseponto bem fininho aqui na pontinha, tá, pessoal? Esse pêsseponto, ele é feito daquele lado em que nós fizemos uma barrinha na gola. Então, esse lado, ela vai ficar com duas costuras. Vai ficar com a costura da barra e com a costura do pêsseponto bem na pontinha. Então, eu vou fazer o outro lado em que nós fizemos uma barra e com a costura do pêsseponto bem na pontinha. Depois que nós fechamos a gola, nós vamos fazer o pêsseponto. Ao pêsseponto, nós fazemos pelo lado direito da peça. É só acomodar a gola bem certinho e ir contornando com o pêsseponto aí bem fininho. Pêsseponto feito. Olha só, a nossa gola está pronta. Depois ela vai descer assim, ó, por cima do colarinho, né? Suposto colarinho, porque essa gola é tudo junto, colarinho e gola, ó. Ela não tem aquela emenda aqui no meio e o acabamento fica perfeito. É só ter paciência de ir costurando. Se tiver alguma necessidade de passar o ferro antes de fazer o pêsseponto, vocês façam, tá? O nosso decote aqui já tá pronto, né? Que é a parte mais difícil desse vestido. É a gola já tá pronta. Agora, nós vamos costurar as mangas. Com o vestido lado direito para cima, aqui eu tenho a parte da frente e a parte das costas. Então, vou verificar qual das mangas se encaixa nesse lado, tá? Então, olha só, coloquei a manga lado direito com direito e vamos olhar lá embaixo essa abertura aqui, ó. Essa abertura tem que ficar pra cá, por quê? As minhas costas estão desse lado, então tá certo. Essa manga é que vai encaixar esse lado do vestido. Margem de costura de um centímetro. Já temos as duas mangas costuradas no vestido. Agora, eu vou lá na máquina Overlock fazer o acabamento nas mangas. E também já vou aproveitar para fechar as laterais desse vestido. E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Nas laterais, nós vamos fazer uma costura de reforço. Não é interessante deixar o viscose somente nos pontos do overlock, porque ele pode abrir. Então, vamos fazer aqui a costura de reforço. Vamos fazer aqui. Tchau, tchau. Costura de reforço feita. Na realidade, essa peça toda está com duas costuras, tá, pessoal? Mangas, ombros, laterais. Agora, chegou o momento de colocar os punhos. A manga, geralmente, ela leva duas preguinhas aqui, tá certo? Aqui nós temos a abertura, as pregas são viradas para o lado da abertura. Ó, aqui é o lado direito da nossa peça, a gente faz a dobrinha virada sempre para o lado da abertura. São duas preguinhas que geralmente leva, porém, em alguns casos a gente faz apenas uma, em outros casos nem faz. Como que você vai saber se há necessidade de fazer prega aqui na manga do seu vestido? Você vai medir o punho. Vai vir aqui, ó. Coloca o punho bem certinho e vai contornando a sua manga. Se a manga estiver grande, você vai fazer prega. Se a manga não estiver grande, você não vai fazer. No caso da minha, ela encaixou certinho. Então, não vai fazer preguinha, tá certo? Você só vai fazer prega se o seu punho estiver menor do que a abertura aqui da manga. Com a manga pelo lado avesso, veja bem, ela tá pelo lado avesso. O nosso punho está virado para o lado direito. Eu vou encaixar o punho aqui dentro da manga, ó. De forma que o tecido fique lado direito com o direito. E aqui nós vamos costurar. Lembra aquela margem maior que nós deixamos no punho no momento de fechar? Então, é essa margem maior que nós vamos costurar na manga. Costuramos um punho. E assim é bem mais fácil, ó. Costurar com a manga pelo lado avesso. E agora vamos costurar o outro punho. Sempre com o punho, ó, virado para o lado direito, tá? É só encaixar por dentro da manga e contornar. O outro punho também já está pronto. Agora, para fazer o pês-ponto, nós vamos virar a manga para o lado direito. Ó. É só acomodar toda essa rebarba dentro do punho e fazer um pês-ponto. Igualzinho o fechamento da gola, tá? A gente acomoda toda a rebarba por dentro e faz um pês-ponto bem na pontinha. Ó. 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 E aí Punhos concluídos. Não vou fazer pês-ponto, tá, pessoal? Vou deixar ele assim, mas se vocês quiserem, pode fazer um pês-ponto fininho aqui, ó, por toda a volta, igual nós fizemos na gola. Esse aqui eu vou deixar ele assim, eu achei bonitinho, sem costura aqui na parte superior. Vou deixar só o pês-ponto da parte inferior. Para concluir o nosso vestido, só falta fazer a barra. A barra desse vestido é um pouquinho complicada de fazer, devido ela não ser reta. Ela tem uma leve curva na lateral, ó, ela sobe aqui na lateral e no centro-frente ela desce um pouquinho. E o mesmo no centro-costas, ó. Ela tem essa curvatura, né? Ela tem essa curvatura que dá todo um charme no vestido. Por esse motivo, ela não é tão fácil de fazer. Você pode fazê-la de duas formas. Você pode fazer o chulhado na máquina overlock, depois ir dobrando uma barra bem fininha, dobrando assim, ó, só os pontos do overlock. Porém, não fica um acabamento tão profissional. Por quê? O certo é fazer aquela barra bem fininha, dobrada duas vezes, igual barra de camisa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa barra bem fininha. Primeiramente, eu vou fazer uma costura no ponto reto, aqui mesmo, na máquina reta, sem dobrar o tecido assim, ó. Do jeito que ele tá, eu vou fazer uma costura bem aqui, ó, bem próximo à margem do tecido. Essa costura, pessoal, ela vai nos auxiliar no momento de fazer a segunda dobra dessa barra. Olha, bem fininha a costura, tá? Bem próximo à margem do tecido. Prontinho, fiz aqui, ó, a primeira costura. Não sei se dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Bem próximo à margem do tecido. Deixei aqui meio pezinho. Cadê, cadê? Ó, meio pezinho de máquina. Agora sim, a gente vai dobrar duas vezes e fazer essa barra. Antes, deixa eu só verificar a parte da frente, porque o seguro morreu de velho. Então, coloco a gola aqui, ó, bem certinha. Uma com a outra. Vamos verificar aqui o comprimento da frente, se está igual. Eu não quero desmanchar depois, correr o risco de um lado ficar maior que o outro. Ó, tá vendo? Tem um lado que desceu um pouquinho. Então, vou fazer o quê? Vou refilar. Prontinho. Agora, vamos fazer a nossa barra. Essa primeira costura que nós fizemos, ela vai auxiliar, vai ajudar com que o tecido não laceie tanto, não estique no momento de fazer a barra. Então, vem aqui e dobro meio centímetro para dentro e dobro novamente meio centímetro. Essa barra tem que ser bem fininha, devido à curvatura que ela tem. Se você fizer ela larga, ah, eu gosto de uma barra larga. Você não vai conseguir acomodá-la devido à curvatura que tem aqui nesse vestido, tá? Então, faça o mais fininho possível que você conseguir. Então, vamos lá. Se você fizer ela larga, ah, eu gosto de uma barra. Barra concluída, pessoal. Vocês observaram aí que eu dobrei duas vezes, tá vendo? E bem fininha, menos de um centímetro, tá? Esse é o segredo pra que a barra acompanhe o corte do tecido. Ó, aqui a lateral, ela desce pra frente. Aí, aqui a lateral subiu e olha a parte das costas. Ela seguiu o corte do tecido, não perdeu a curvatura. Aqui ela tá enrolando um pouquinho porque eu não passei, tá? Mas depois que passar o ferro, ela fica bem certinha. O vestido tá pronto, pessoal. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou críticas, deixem aí nos comentários. Pra você que tem interesse de ver essa peça no corpo, eu sei que todos vocês querem ver. E aí, se ela não vai vestir, a gente quer ver o caimento. Me segue lá no Instagram, porque aqui eu ainda vou colocar os botões, tá, pessoal? Vou colocar aqui um botãozinho em cada punho. Vou colocar mais ou menos de sete a oito botões aqui na parte da frente. Vou colocar os botões, fazer o caseado. Depois eu vou postar algumas fotos lá no Instagram pra vocês darem uma olhadinha no caimento dessa peça no corpo. Pra quem tiver interesse em adquirir os moldes prontos, eu tô deixando o meu contato aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá certo? Eu ensinei a fazer o molde, mas pra você que quer ganhar tempo, quer produzir a peça para vender e adquirir os moldes já prontos, graduados em quatro tamanhos, me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Terei o maior prazer em atendê-los. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!